O Detran, equipe das financeiras. Bem, esse é um lançamento, na verdade é um desejo, já da gente há algum tempo, foi encampado pelo governador do estado e o grande objetivo aqui, a despeito de ser uma tarefa que visa realmente a regularização dos veículos, é realmente ofertar uma comodidade e mais um serviço à população amazonense. A gente tem recebido muitos pedidos nesse sentido, esse é fruto de uma análise, de um estudo, a partir das experiências das nossas fiscalizações, que tem por objetivo nessa atual gestão, vocês sabem disso, promover sobretudo segurança no trânsito, esse é o nosso grande mistério nas fiscalizações, mas eu devo dizer que obviamente aqueles veículos que não estão em condição de circulação, ou que estejam irregulares com o licenciamento, nós temos o dever e a medida administrativa de removê-los. Mas, é bom que se diga que esse não é o viés dessa atual gestão, tá? Não à toa que a gente está lançando hoje o pagamento itinerante, a partir da experiência do pedido e do anseio da população, sempre primando pelo desejo da população em melhorar os serviços, tudo é tranquilo. Então, nós nos deparamos com várias experiências empíricas na prática, em que o cidadão muitas vezes paga o IPVA, que é a maior parcela do licenciamento, vocês sabem disso, ele representa 80% ou 90% do licenciamento, e deixa ou esquece de pagar o valor das taxas, que é um valor pequeno, e também, muitas vezes, o valor do seguro obrigatório, que é um valor irrisório. Hoje, o seguro obrigatório, após a redução anunciada esse ano pela administradora do seguro, passou a separar veículos, para automóveis, carros, né? Cerca de R$16,00. Para motocicleta também teve uma redução significativa, hoje em torno de R$80,00. Então, a pessoa pagava o IPVA e esquecia de pagar a taxa, o seguro obrigatório, e esse débito, por si só, já dava a asa ou a remoção do veículo. E não tinha sequer, esse cidadão não tinha sequer a possibilidade de pagar, de regularizar ali no momento, para que não tivesse o seu veículo removido. Então, a partir dessa semana, já nas operações desse fim de semana, o Detran, em parceria com as empresas que são credenciadas, junto ao Departamento Estadual de Trânsito, seguindo a regulamentação do CONTRAN, as resoluções que trazem a previsão desse tipo de serviço, o cidadão terá a disponibilidade de poder quitar, saudar os seus débitos nas fiscalizações e não ter o seu veículo removido. Mas os benefícios não param por aí. É importante a gente frisar, eu gostaria que vocês internalizassem isso, o cidadão, além de não ter o veículo removido, ele não precisará agendar para vir até o Detran, verificar a situação dele no parqueamento, saudar os débitos e nem tampouco agendar para buscar o documento atualizado do seu veículo. A partir do momento que ele efetuar o pagamento nas brides, ele vai sair com um documento provisório, que lhe dará cinco dias para transitar e ele irá até o nosso posto de vistoria, nesse prazo de cinco dias, para retirar o documento. Se ele estiver em atraso a mais de 30 dias, daquele período legal que vocês já sabem, só para exemplificar um pouquinho, o placa final 1, ele tem até o final de março para pagar e nós já nessa gestão demos a ele mais de 30 dias sem ele ter a necessidade de passar por vistoria. Então, se ele estiver atrasado a mais de 30 dias, além do período legal, ele irá ao posto de vistoria e só pegará o seu documento. Ou, precisará fazer a vistoria, se ele tiver mais de 30 dias, fará a vistoria e pegará o seu documento. Se ele estiver atrasado nesse período de 30 dias de carência, ele terá que ir ao posto de vistoria, tão somente para pegar o seu documento. Lá nós temos um posto avançado, no qual os documentos são emitidos na hora, sem a necessidade de agendamento. Então, são todas essas comodidades em torno desse projeto, que vai muito além da possibilidade de pagamento, mas também de beneficiar o cidadão e agilizar o recebimento do seu CRV atualizado. Então, estou à disposição aqui para mais perguntas. Eu acho que a gente explicou bem. É importante frisar também que o Amazonas é pioneiro nesse modelo de gestão de pagamentos. o pagamento itinerante. É um serviço, muito embora nós já prestemos esse serviço na sede e nas unidades descentralizadas e também em alguns municípios da região metropolitana, é um projeto que requereu a integração de vários sistemas. Detran, Prodan, quero agradecer o empenho da equipe da Prodan, sempre parceira aqui conosco, junto ao Detran. As empresas financeiras credenciadas, junto ao Denatran. Detran, e aqui eu gostaria de frisar... ...das sérias, que tem um credenciamento junto ao Denatran e com o Detran também, e que dará segurança jurídica para que o cidadão pague e tenha efetivamente os seus débitos quitados no dia seguinte. Ele vai parcelar, pode passar no débito, ele pode pagar à vista de uma vez no cartão, pode parcelar até 12 vezes junto com as prestadoras, só que esse débito vai ser quitado à vista junto ao Detran. Então, ele terá segurança de lidar com empresas credenciadas que possuem know-how e tenham segurança jurídica de um pagamento seguro. Tá bom? É isso. Alguma pergunta? A escolha das empresas... Essas empresas foram credenciadas junto ao Denatran, como eu bem disse. Houve um processo de credenciamento, na verdade, houve um processo no passado de credenciamento aqui no âmbito do Estado do Amazonas. Nós credenciamos até o momento quatro empresas através do chamamento público. Em seguida, sobreveio uma normatização do Contran, determinando que esse credenciamento fosse direto no Denatran. Então, hoje, essas empresas estão credenciadas direto no Departamento Nacional de Trânsito, o que, como eu bem disse, dá maior segurança e fidedignidade à atividade dessas empresas. Eu estou imaginando um cidadão que é parado na URX e, de repente, ele vai pagar o cartão. Pode ser somente o débito, pode ser crédito? Como é que traz essa situação, essa parte? Ok. Pode ser débito e crédito. Na verdade, ele pode pagar o débito em uma só vez, aí será cobrada só a taxa, eu acho, de bancada, né, que tem com relação a esse pagamento e pode pagar de uma até doze vezes no cartão de crédito. E será informado para ele taxa de juros, valores das parcelas, com total transparência. E é bom que se diga que essa relação, apesar do Detran, como eu bem disse a vocês, as empresas estão chanceladas pelo Detran e Denatran. Aí já se impõe a segurança jurídica nesse processo, nesse projeto. Mas a relação é direta do usuário com a empresa facilitadora do crédito. O que o Detran faz é intermediar essa relação, chancelar essa empresa e receber o pagamento e a quitação dos débitos à vista, posteriormente emitindo o documento atualizado ao proprietário ou ao condutor. Não, todos os valores, todos os débitos poderão ser pagos a não ser, é bom frisar, não esqueci de frisar vocês, é importante, eu ia falar na corretiva, mas eu posso adiantar. Esse serviço é destinado tão somente às infrações, à infração de atraso de licenciamento. Se o veículo estiver atrasado, o cidadão quiser pagar, mas ele estiver com algum item de segurança comprometido, que não possa ser sanado no período de retenção do veículo, esse veículo, obviamente, que deverá ser removido. Isso vai ao encontro do que eu disse no início, que essa gestão prima pela segurança do trânsito. Então, o cidadão está com atraso de licenciamento, ele tensiona a fazer o pagamento, efetuar o pagamento, mas esse veículo está com o pneu careca, está sem o farol, está sem o cinto de segurança, então a gente não pode permitir que esse veículo continue circulando. Se ele conseguir sanar o problema ali no momento da retenção, ok, ele vai poder levar o seu veículo, caso contrário, esse veículo, muito embora ele queira pagar, pode até pagar, mas será removido até que ele consiga sanar esse problema. Também veículos com restrição judicial ou com débitos inscritos em dívida ativa, que aí ele tem que resolver notadamente com a PGE, também não poderão ser beneficiados com esse serviço. Ok? Multas também. tem todos os débitos, IPVA, taxas do DETRAN, seguro obrigatório e multas também, bem lembrado. Muitas vezes você paga IPVA, paga taxa, esquece que tem uma multa inscrita já, em posição de penalidade, que requer o pagamento, e a pessoa muitas vezes tem o seu veículo remover por atraso também do pagamento de multas. Ok? Você quer falar alguma coisa? Falei tudo? Ah, sim, sim, sim. Só para esclarecer aqui a vocês, nós temos como de praxe nessa atual gestão, todo e qualquer projeto levado a efeito é precedido da guarida jurídica necessária, nós firmamos termos de cooperação técnica com as empresas financeiras, a semelhança do que nós fazemos com as autoescolas, com o CFCs, com clínicas, com todo o parceiro credenciado, eles têm essa responsabilidade de prestar um serviço à população, de representar o DETRAN, e não a doutor precisam realmente ter a responsabilidade desse tipo de atividade. Então, nós editamos uma portaria normativa, que dá todos os critérios e os parâmetros dessa atividade, impõe a responsabilidade civil, administrativa e criminal das empresas, assim como de todos os envolvidos no processo, afinal de contas a gente está tratando com o usuário, e também temos o termo de cooperação técnica que será assinado com as empresas que desejarem aderir ao projeto. Você é seguidor do atual, está acompanhando as explicações do diretor do DETRAN, Rodrigo de Sá. A gente vai agora mais um pouco para a próxima, porque os jornalistas vão fazer aqueles questionamentos mais diretamente ao próprio diretor do DETRAN. Primeiro ele deu as explicações, algumas pessoas fizeram alguns questionamentos, e agora a nossa equipe vai se aproximar aqui também para reforçar algumas dessas perguntas e questionar sobre outras também. O DETRAN, portanto, iniciando o chamado pagamento itinerante, que permite a quitação de débitos veiculares com o uso de cartões de débito ou crédito. E o diretor Rodrigo de Sá já está se aproximando, inclusive aqui, dos jornalistas. Ele deu rápidas explicações, falando sobre essa ideia, que é o pagamento itinerante. portanto, você, se for parado numa blitz, por exemplo, e na hora da multa, você já vai poder fazer o pagamento naquele momento. Você vê a imagem do diretor do DETRAN. O senhor falasse um pouco a respeito desse serviço que vai ser prestado à população. São duas financeiras que vão disponibilizar crédito para quem estiver em atraso com esses débitos veiculares? Exatamente. É mais um serviço à disposição da população, seguindo a linha dessa atual gestão de melhorar os serviços já existentes e também criar tantos outros que beneficiem efetivamente a população. E o pagamento itinerante vai ao encontro disso. Ele irá possibilitar ao condutor, ao proprietário, regularizar o veículo no momento da abordagem, evitando assim que esse veículo seja removido ao parqueamento. Então, é uma comodidade essencial. É um atendimento a um pedido dos usuários. A gente traz esse projeto como uma experiência prática das nossas fiscalizações, em que as pessoas pediam realmente a possibilidade de efetuar esse pagamento na hora. Isso ocorre muitas vezes quando você paga o licenciamento, parte do licenciamento, que é o IPVA, que é a parcela substancial desse débito, e muitas vezes esquece de pagar as taxas, seguro obrigatório e algumas multas que incidem sobre o veículo. E muitas vezes isso dava aso à remoção desse automóvel. Então, agora a população terá a possibilidade de quitar seu débito naquele momento, não ter o veículo removido, ter aquele constrangimento de remoção do veículo, e ainda mais, terá a possibilidade de ir até o nosso posto de vistoria em até cinco dias para receber o seu documento, sem necessidade de agendar atendimento no departamento operacional, nem tampouco agendar para receber o documento aqui na sede ou em algum posto do Detran. Diretor, esses pagamentos serão só no débito à vista ou podem ser parcelados? O usuário terá toda uma gama de possibilidades de pagamento, ele poderá pagar em uma vez no cartão de débito, e de uma até doze vezes no cartão de crédito parcelado, com uma incidência de juros, que a prestadora de serviço terá a obrigatoriedade de informar o usuário naquele momento, com total transparência. Então, ele tem essas possibilidades à disposição para que possa efetuar o pagamento da melhor forma e que lhe aprovê. Por enquanto, são duas empresas que estão credenciadas para esse serviço. O senhor falou a respeito de quatro empresas, então pode aumentar esse número? Nós temos quatro empresas credenciadas junto ao Denatran e também junto ao Detran, que já prestam esse serviço na sede, nos postos descentralizados, assim como também em alguns municípios da região metropolitana. Mas esse sistema, esse planejamento, esse projeto requeriu uma integração de vários sistemas, do Detran, da Cefaz, da Prodan, das empresas. Então, até o momento, duas empresas estão aptas com sistemas prontos, integrados, colocados em dispositivos móveis ou em aparelhos próprios a prestar serviço à população. É claro que, se as outras também se adequarem à nova sistemática, poderão também participar do projeto. Em quais casos não será possível quitar o débito? Isso é importante. Na verdade, esse tipo de comodidade, ela se presta àquela infração que guarda relação com o atraso no licenciamento. À medida que você encontra veículos com algum dispositivo de segurança comprometido, com pneus carecas, falta de um farol, de um cinto de segurança, é óbvio que nós não podemos permitir que esse veículo continue em circulação. Então, muito embora ele queira pagar, o proprietário contor queira pagar o débito, esse veículo será removido se ele não puder sanar aquela irregularidade no momento da retenção. E também veículos que estiverem com restrição judicial ou com o débito já inscrito em dívida ativa. Rodrigo, só mais uma pergunta sobre a questão também do novo poço de vistoria veicular que foi inaugurado. Agora são três, antes eram dois. Fala um pouquinho para a gente sobre esse novo poço. Exatamente. Isso vai na linha, no sentido, na esteira da atual gestão também, de democratizar o serviço, de ampliar a gama de serviços. É mais uma empresa credenciada e apta, após avaliação documental e de estrutura também pela nossa equipe, a prestar esse serviço à população. Nada mudou, continua o mesmo valor, não tem nenhum tipo de vistoria adicional. É a vistoria necessária e regulamentada pelo CONTRAN para que seja feita a transferência de propriedade, seja emitida uma segunda via de CRV, CRLV, ele vai ter o usuário, o proprietário, mais uma opção para que ele possa efetuar a sua vistoria. Não tem nenhum tipo de pagamento mínimo ou máximo nessa questão? Não, 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 Patrício. Ele está aberto, qualquer tipo de débito, seja um débito de pequena monta, como eu bem disse, só o valor da taxa. Muitas vezes o usuário, o proprietário, esquece de pagar a taxa, muito embora tenha pago IPVA, ou uma multa, ou seguro obrigatório. Qualquer débito que seja, ele vai poder, salvo as restrições que eu acabei de dizer, ele vai poder utilizar e lançar a mão desse serviço. Diretor, o atual ainda tem mais um questionamento, que é o seguinte, proprietários de veículos que quitam o licenciamento e as taxas do DETRAN, eles podem rodar 10 dias com recibos, né? Mas as vagas para agendar o recebimento do novo CRLV só estão disponíveis em alguns postos em datas fora desse prazo. Isso a gente considera uma falha. E aí eu pergunto ao senhor, como é que o DETRAN pretende corrigir essa falha? Na verdade, Patrício, a gente tem várias demandas a serem corrigidas. Aqui essa gestão não tem problema em esconder eventuais falhas, até porque a gente quer realmente prestar um serviço de qualidade, melhorar esses serviços e deixar uma marca para a população que ela tenha a absoluta certeza que é prioridade nesse processo. A gente já vem corrigindo essa questão do agendamento, nós temos alguns serviços que também tem esse gargalo, a demanda aumentou muito por conta da melhoria no atendimento, da postura de alto atendimento que a gente quer imprimir à população. Então, pode ter certeza que a gente está corrigindo essa questão do agendamento, ampliando novos postos, espraiando aí as vagas. Vamos fazer em breve projetos de mutirões de atendimento para dar uma desafogada nesse período de agendamento. Eu tenho a absoluta certeza que em um mês eu vou te dar uma resposta que a população não vai ter essa espera. É por isso que nesse projeto do pagamento itinerante, ele vai poder ir diretamente, sem precisar de agendamento, ao posto de vistoria e receber seu documento. Tem alguma viagem agora? Nós temos a viagem em Brasília para tratar de assuntos referentes a políticas de trânsito, junto com o ministro da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e também o presidente do Denatran. O Denatran vai levar alguma pauta daqui? Nós temos pautas importantes que guardam relação com sinalização de vias federais também, de marcos rodoviários no Estado. E como vice-presidente da Associação Nacional dos Detrans, a gente vai levar essas pautas não só do Amazonas, mas como de outros estados da região norte. Nada, Patrícia. Em qualquer momento a gente volta com outras informações aqui no Atual. Cinco anos compartilhando a verdade.